Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Desenhos que são paródias de animes. Lá no canal do Vício Nerd, bora assistir pra saber que desenhos são esses que são paródias de animes, no caso, né? Pra gente ver juntos e também tirar as conclusões também juntos, tá bom? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Reitas, a poderosa Black Shark, estaria pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E aproveita, vai nadar com o tubarão, que sinceramente eu tô com muita vontade também de dar uma naradinha com ele, que tá calor pra caraca, mano. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária Um tempo atrás eu fiz vídeo falando sobre desenhos que são parecidos com animes. Você aí deve se lembrar, né? Eu que não queria lembrar, já que todo vídeo antigo meu é ruim. E no vídeo de hoje faremos um tema parecido. Você que tá dizendo! Só que não. Muito. Pois aquele vídeo se tratava de desenhos que realmente são muito parecidos com animes. Tanto em traço, história, personagens, desenvolvimento e tal. Você olha praquilo e se pergunta se é ou não é um anime. Já esses daqui você sabe de cara que não é um anime. Pois eles se tratam apenas de imitações cômicas. Pra desenhar melhor, caso você seja meio tapado. Não tem problema, tá? Eles pegam várias referências de animes e colocam tudo em uma série pra transformar em algo engraçado. Uma paródia. E é disso que vamos falar hoje. Desenhos que são paródias de animes. Se gostar desse like, eu quero que me ajude bastante. Redes sociais, tem um comentário fixado. E... Let's go! Let's go! A primeira animação da lista é Kappa Mike. Esse com certeza tá na lista de desenhos obscuríssimos que foram esquecidos pela humanidade. Lançado em 2006, a série gira em torno de Mike Simon. Um americano que vai para o Japão, onde é escalado para fazer parte do elenco de Lily Moore. Um dos animes mais famosos do Japão. Japão. Nesse anime, dentro do desenho, contém quatro super-heroes. Mike, Lily, Mitsuki e Guano. Que sempre salvam o mundo de Gonard. O terrível vilão do anime, que quer conquistar o mundo ou acabar com ele, sei lá. Os episódios geralmente consistem em três partes. O primeiro é onde eles tentam gravar um episódio de Lily Moore, mas alguma coisa acaba dando errado. Força! Mike! O segundo é o conteúdo principal, onde geralmente Mike faz alguma merda. E ele aprende a lição no final. Mike Simon! E o terceiro segmento é onde eles fazem mais uma tentativa de gravar um episódio de Lily Moore. Mas dessa vez eles conseguem por causa de alguma lição qualquer que Mike aprendeu. Vamos trabalhar em equipe. Não! Não! Não voltará! Os 52 episódios, essa série tem todos os clichês possíveis de animes. Personagens de cabelo colorido, fazendo careças, ou aquelas carinhas de vergonha que tem nos animes. Essas paradas aí de anime, tá ligado? Mas não se engane, o desenho é totalmente americano. Aliás, uma das graças do desenho é o fato do protagonista ser um americano. E por isso ele tem esse traço de desenho americano. Infelizmente a animação não é o forte aqui, já que o fato dela ter sido feita em flash, e com ter um grande excesso de CGI pode te incomodar um pouquinho. O traço também não é muito consistente, o que faz parecer que você tá assistindo um episódio de Naruto. Mas eu acho que é proposital para ser... Oh, meu suco! O humor da série também é bem nonsense. E apesar de eu não ser muito fã desse estilo de humor, até que a série consegue ser bem divertidinha. Aliás, aqui vai uma curiosidade. Inicialmente, Kappa Mike era para ser uma série adulta da MTV, mas a mesma acabou recusando. E aí ela acabou indo para Nickelodeon, onde teve que se adaptar para ser mais... Infanto-juvenil. Mas se você reparar um pouco, ainda tem um toque adulto em algumas partes. Outra série completamente esquecida pelo universo. Ah, isso daí é maneiro. Como quase todas as séries que eu vou citar nesse vídeo, é MegaXLR. Eu saíro em 2005, série de dois adolescentes relaxados. Cara tinha... Pô, esse gorda aí é um adolescente? Caraca! Ô, mas se ele é adolescente, eu sou a criança que tá aprendendo a engatinhar, então. Esse é o nome do cara, digo o protagonista. E seu melhor amigo, Jamie, que encontra um robô gigante em um ferro de Nova Jersey. O cara então meio que dá uma envenenada no robô, deixando ele com uma aparência mais caprichada. O que ele não sabe é que esse robô, na verdade, é um protótipo de combate do futuro criado pela raça guerreira Gloft, que tem como objetivo, é claro, destruir a Terra. Como sempre. E como vocês já devem ter notado, a série é inspirada em animes do gênero Mecha, ou seja, animes que contêm robôs gigantes, como o Gundawing. A série também faz referências a outros gêneros, como o gênero Sojo, que tem nesse episódio aqui, onde eles tiram o sarro de Sailor Moon. A série também é bastante dinâmica, com várias cenas de ação, personagens carismáticos e engraçados, uma ótima animação, e é claro, com a dublagem Pícaras Galáxias. Destruirei o seu mundo. Ah é? Ai que merda! Vai pra casa, ô Zé Ruela! Tua mãe tá te chamando pra papá! Cara, na moral, essa dublagem do Guilherme Briggs é ótima, cara, na moral. Mas, infelizmente, como tudo que é foda dura pouco, com esse não foi diferente, tendo apenas duas temporadas com 26 episódios, até ser completamente cancelado pelo Cartoon Network, e só se importa com desenhos que imbecializam crianças. Até porque crianças não costumam ter um centro crítico, então elas não sabem distinguir o que é bom e o que é um lixo. Falando em robôs gigantes, não podemos deixar de lado Titã Simbione. Lançado em 2010 pelo Cartoon Network, essa animação foi criada por ninguém menos que Gwendy Tartakosik, o mesmo cara que fez Laboratório de Dexter e Samurai Jack. Qual a preocupação que eu citaria nesse vídeo, se ele não ficasse tão grande? Mas eu prometo que eu vou citar ele numa possível partidão já, a série segue a vida de Lana, Lance e Octos, três adolescentes alienígenas que, ao tentar escapar do malvado general Módula, vieram para... Ah tá, esse daí, esse eu vi anos comercial, agora eu lembrei, mas eu não cheguei a acompanhar esse desenho não. Na Terra. Agora, o trio tem que se adaptar a um dos ambientes mais hostis do planeta Terra. A escola. A série, apesar de não ter todas aquelas referências de animes e otakus fedidos e tal, Japão e... Hoje eu mato um milhão de otakus! Teve ser uma grande inspiração por animes mechas, como o próprio criador disse, que cresceu assistindo animes como Macross, Speed Race e Voltron. Que até hoje eu fico surpreso com a beleza de animação que essa série tem. É aquela série que você vê que os criadores fizeram com carinho, tipo invasorzinho, tá ligado? Mano, a cena de luta, cara, era muito fora, tipo, tinha umas cenas que eram bem violentas até pra um programa infantil. Tem uma cena também que é muito fora, cara, dos caras apostando corrida estilo Velozes e Furiosos. É uma mistura bonita de 2D com 3D e não CGI cagado. Mas como o Cartoon não é um canal que liga pra qualidade, a série foi cancelada em 2011 com apenas 20 episódios. Mas, se os caras forem espertos, eles revivem essa série na HBO Max. Espero! Turma da Mônica Jovem Turma da Mônica Jovem é uma série baseada nos quadrinhos da Turma da Mônica... NÃO! E é publicada desde 2008 pela Maurício de Souza. A versão adolescente dos personagens acabou ganhando uma versão animada em 2019 com apenas 3 episódios em parceria com Cartoon Network Brasil. A série animada conta a história dos já conhecidos personagens, onde agora eles vivem crises de adolescentes, como relacionamentos, redes sociais ou tentam questionar o mundo. O quê? Mônica chega chegando no... Aí tem, hein, Mônica! Dá pra ver que a série tenta pegar o máximo de referências possíveis de animes, como a própria abertura da série, que é toda coloridinha, com fonte meia japonesa, sei lá. Os personagens estão fazendo expressões de animes o tempo todo. A única coisa que não referenciou direito é essa animação duríssima feita em Flash. Essa cena, por exemplo, tem mais frames que a série inteira. Outra coisa que me incomodou muito é o excesso de emojis que aparecem na tela. Sério, dá a impressão que essa série foi feita por um bando de boomers que não sabem nada sobre adolescentes, então tiveram que pegar as referências mais idiotas que acharam na internet pra fazer a série ficar descolada pras New Generations. Ou talvez seja pra disfarçar animação dura. Provavelmente vocês devem estar se perguntando por que eu estou criticando demais uma série brasileira que claramente não tem capacidade de competir com séries produzidas em países de primeiro mundo. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas... Claro que vocês não sabem, né? Porque tem que ser muito sem vida que nem eu pra saber de uma informação dessas. Mas essa série demorou sete anos pra ser lançada. Caraca! Eu acho que sete anos é tempo suficiente pra fazer algo, no mínimo, decente. E ainda tem gente perguntando por que o Brasil não faz animes. Porque é impossível, né? Só isso. Ou talvez só seja chato demais. Última animação da lista é X-Trange Student Zero. Lançada em 2012, essa é uma produção do Cartoon Network da Austrália. E ela começou com um filme animado que foi lançado em 2012. O filme conquistou boa audiência em vários países, tanto que depois virou uma série. Só não sei se essa série teve a mesma audiência do filme, já que ela teve apenas três episódios. Na história, dois nerdões são fanáticos por um jogo de cartas baseado em um anime. Misteriosa e estranhamente, Hiro, um dos personagens desse card game, ganha vida. Olha o que você tá falando, cara. Hiro não é personagem de anime. Ele é do Japão. Meu irmão. Os garotos então decidem levá-lo de volta para o mundo dos games. No entanto, tudo tá errado. E os outros personagens e monstros do jogo também ganham vida. E tudo se torna um belo desastre. Tanto no longa como na série podemos encontrar diversas referências a animações japonesas. Como essas personagens que são parecidas com aquele anime que tem uma garota que tem um hester chamado Emily. Ou o próprio fato dos personagens serem de um card game cheio de monstros. Não lembra nem um pouquinho pior, né? Enfim, é difícil fazer uma avaliação sincera dessa série. Porque faz tempo que eu assisti o filme e eu vou ser sincero com vocês. Eu fiquei com preguiça de reassisti-lo. Que vergonha, cara. E a série só encontra com dublagem indiana. Então... Sei lá. Assistam por conta própria e tirem suas próprias conclusões. Porque eu já tô de saco cheio de fazer isso pra vocês. Tô zoando. Só um pouco. É isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bom, é isso daí. Foi o canal do nosso querido e amado Vício Nerd. Querido e amado e odiado também, né? Enfim, tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia. Mas enfim, eu sou um dos que gosta. Gostei aqui da análise dele. Realmente esses desenhos bem que lembram mesmo animes. Tomara que ele faça uma parte 2. Porque, cara, eu queria muito que ele faça o Samurai Jack aqui. Que foi pra mim um dos melhores desenhos que teve. E o Dexter também. Meu filho já tá querendo entrar no quarto aqui. É brincadeira. Bom, como eu havia falado do Samurai Jack e também do laboratório do Dexter. Porque, cara, foi um dos desenhos que eu assisti muito mesmo. E acredito que tem ali, de repente, algumas referências também. Tomara que ele faça uma parte 2 e esteja nessa parte aí. Do assistido que eu tô citando, entre outros também. E Cartoon Network, cara, foi um canal que eu assisti para um caramba na minha juventude. Pena que eles estragaram com o tempo, né? Os animes mesmo que era pra continuar, infelizmente, saíram. E eles colocaram essas porcarias aí que a gente conhece hoje. Fazer o quê? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. O link desse vídeo dele estará na descrição. E deixem nos comentários aqueles vídeos que vocês querem que eu assista com vocês. para rirmos, chorarmos e sentirmos vergonha alheia e, ao mesmo tempo, raiva e sei lá, um monte de coisa junto. É isso aí. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu.